Programa Fala Carnão, oferecimento Bradesco, crédito com carência de até 12 meses. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carnão e esse é pra lá de especial. This is one more Fala Carnão, especially for everybody that knows here in Singenta, One Agro Singenta, that's beautiful event. Here at my site, Eric Fuhrwald, he is the CEO of Singenta Group for becoming from Swiss to here in Brazil. I missed you, Eric. Carlo, it's great to see you and it's great to see this 1,100 people coming together from across all of Brazil agriculture to talk about how we keep moving Brazil agriculture forward to make sure there's enough food for everybody and we tackle climate change. You said in your speech that we have to transform agriculture. How do that? Well, keep transforming agriculture because Brazil has been transforming agriculture for many years. But the idea now is to keep increasing the yields, so produce more, but also do it in a way that reduces, continues to reduce greenhouse gas emissions. So more no-till agriculture, more rotation of crops and just making sure that the activities that we do capture the carbon in the soil. So there's healthier soils and just overall reduce the amount of greenhouse gas emissions. That's already very productive and very sustainable farming in Brazil today, but let's do even more and let's take advantage of it. Let's talk about it. Let's measure it and let's make it a big opportunity for Brazilian agriculture. I used to say that where our past is wonderful, beautiful, but our future is beautiful. Even better. Yeah, even better. Even better. The world right now does not have enough food for everybody. There is 800 people that don't have enough food and hundreds of millions on the brink of starvation. No country other than Brazil can do as much to help address that food security issue. But at the same time, we've got a climate crisis that's getting worse, making it more difficult to farm. But Brazilian farmers are already sustainable but can do even more. And let's measure it and communicate it. Let's talk about the benefits. Because too many people in the world think that agriculture in Brazil is not sustainable. It is today and it can do even more. Much more. And how Syngenta contributed to this goal? Well, one of the things that we're doing, in addition to working with farmers every day, is bringing everybody together like this. Ag Minister Montes was here yesterday speaking to people. The president of Embrapa was here. We have food companies talking. We have agriculture fertilizer companies. We have farmers, co-ops, distributors. Everybody coming together and bringing together our combined concept of food security and climate change. How we solve those with Brazil agriculture. How we collaborate. How we work together. This big agriculture system supporting each other to make that happen. And that's the power of Brazil agriculture. Great land, great soil, great weather, but great people. Thank you for coming here one more time, John. It's my pleasure. I love coming here. It's the beating heart of agriculture right here in Brazil. Yes, yes. And this event is spectacular. It's unbelievable. Incredible to think that we have 40% of Brazilian agriculture represented in one room. Phenomenal. And you, your participation here in one debate about sustainable agriculture. What is your impressions about, what are your message about that? Well, it was a great panel discussion. We had a political aspect to it. We had a grower aspect to it. It was great to see that everybody's pulling in the same direction. Everybody is absolutely bought in to the importance of sustainable agriculture. And everybody's trying to achieve the same things. And I was surprised. The debate got really heated. There was a lot of passion and emotion in it. It was great. Yeah, terrific. It's a great debate because it makes sure various enormous aspects of this one problem. Where's your impression about the transformation this goes, this challenge in reality? Well, you know, we know we've got a lot of challenges, but what I took away from our discussion in that round table was that actually we can do a lot of things already. And we are doing a lot of things already. And perhaps we're not telling people clearly enough how much progress is being made. You know, sometimes, sometimes people don't know what we know and it's our job to tell them. So I think I was really encouraged by the examples we had from the coffee grower about the sustainable practices that are already being deployed. It was really heartwarming to hear the commitment of Brazilian agriculture to sustainability and all the protections that are in place. People outside of Brazil don't realize this. They don't understand that. And they have the wrong impression about Brazilian agriculture. Brazilian farmers are committed to sustainability. They want to pass their farms to their children and to their grandchildren. And they have to be sustainable to do that. I believe, we believe here, and Brazilian producers are part of the solutions, part of the safe food. Safe food. This is absolutely right. I mean, global food security is right at the top of the agenda again because of climate, because of the conflict in Ukraine and because of the COVID crisis, the pandemic. I mean, all of these things have placed global food security right back at the top of the agenda. But it's no good just producing food. We have to produce food sustainably. And everything I've heard here yesterday and today tells me that Brazil gets that. And Brazil has a huge part to play in this. A huge part. I think that you can confirm this. I think that today's importance of partnership. Nobody does nothing alone, right, George? No doubt, Carlão. No doubt. I think that we were talking about now, here on the palco, about ecossistema. Yes. I think that supply chain is a supply chain. It's a supply chain. We don't have it all vertically. I think that's something that is complicated. So, we have two parts of logistics. So, at this point, we haverisp니까 of the Introduction, we have some nutrition. So, we have two parts of water-prosemos. That's the beauty of a H 27thkle. And you have to have hello. You have to have strong合iy, Imagine that demand that increases if you don't haveladpeace that increases with you. Well, okay. So, we have to have technology. We have to have driven people, it has to have involved in the same goals and values. And I think that's the beauty of thisасть. You have to have today there, you ask that us, possibly really to have a full edge. tem a imaginação, no imaginário, quando você fala logística, a turma já lembra logo num caminhão andando na estrada, mas logística vai muito além disso, né? Vai, não, hoje a logística, ela é muito mais inteligente, ela é muito mais demandada, né? Então a logística hoje tem caminhão andando na estrada, ele é necessário, ele realmente faz a diferença. Agora, como esse caminhão anda na estrada, de que forma que a gente planejou, de que forma que a gente mostrou, executou, usou melhor aquele recurso, como que a gente vai acessar o cliente da melhor forma, isso tem toda uma plataforma de tecnologia por trás. Então hoje, carregar o caminhão de uma forma não inteligente, você está desperdiçando recurso, você está poluindo desnecessariamente e você está consumindo o bem que a gente não tem ele em abundância, que é o caminhão, ou os armazéns. Então a tecnologia que se usa hoje dentro dos caminhões, o motorista, dentro do mobile dele lá, todos os apps que ele tem, dentro dos centros de distribuições, o que nós temos de tecnologia aplicada à logística do defensivo, à logística da semente, é um absurdo, que quem está fora não imagina que esse negócio exige tanta tecnologia, com otimizadores, learning machine, inteligência artificial, sabe? Várias coisas, big data, hoje a logística, sem big data, o que ela vai fazer, como ela vai se planejar, como que ela vai preparar para o futuro? A gente está preparando para uma safra agora, de plantio que começa, onde que a gente mais opera, junto com a Singento, o que nós estamos colocando de dados, de cenários, para minimizar qualquer impacto que possa ter, em virtude do que está acontecendo na cadeia global, estamos falando isso, logicamente, de infraestrutura logística, de caminhões, armazéns, acesso ao cliente, nós precisamos de colocar muita inteligência. Então, a logística é mais o caminhão rodando, é importante, nós temos que fazer ele rodar certo, rodar otimizado, rodar no melhor, mais maximizado possível. Para fazer isso, tem que colocar muita tecnologia, senão a gente não consegue fazer. Maravilha, eu estou escutando você falar aí, prestando atenção no que você está falando, eu me lembro daquele desenho dos Jetsons, a gente está vivendo os Jetsons puros, né, Jorge? E vem cá, e você, com um parceiro desse aqui, você deve, você é um cara que parece que dorme tranquilamente. Eu acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer, a gente tem que ter parceiros que nos permitam dormir bem, porque eu prefiro que a gente invista mais tempo para escolher o parceiro certo, para que depois a gente possa botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. A Bravo está conosco há um bom tempo e nós temos feito um trabalho muito, muito significativo no órgão de negócio brasileiro. Então, a escolha do parceiro, ela é importante. E ter parceiro que tenha credibilidade, que tenha sustentabilidade do negócio, visão de futuro, tecnologia, é o que precisamos. A Bravo nos oferece isso, não somente a Bravo, todo mundo que está nesse ecossistema. A gente tem um monte de gente aqui que também está na nossa cadeia de suprimentos, fornecendo co-formulantes, como a gente chama, ingrediente ativo. É uma cadeia completa. Então, nós temos que escolher bem, né, Carlão? Porque na hora de dormir, tem que dormir bem também. Esse caboclo aqui, se abusar um pouco, você der um talãozinho de pedido para ele, né? Ele tira, né? Ele tira também. É isso aí, né, caboclo? Tem que estar junto com o cliente, né, rapaz? Tem que estar junto. Quer dizer, suportar o crescimento da Singentro é o propósito da Bravo, né? O propósito nosso é suportar o crescimento do nosso cliente, gerando valor para o negócio dele. Suportar o crescimento da Singentro, que é uma empresa com uma estratégia extremamente bem desenhada e cresce muito, exige muito investimento. Esse evento não é todo evento que a gente pode, eu pelo menos que tenho a chance de entrevistar tanta gente, vamos dizer assim, da mais alta prateleira aqui. E o mais interessante, tem muito produtor rural aqui. E mais interessante ainda, a gente tem grandes produtores, mas a gente também tem pequenos produtores aqui. Todo mundo está representado. Está representado. Dentro deste evento, nos dias, dois dias anteriores, tivemos aproximadamente 30% da área plantada no Brasil, representada dentro. 40% do PIB, abrícola brasileiro, estava na sala hoje conosco. Então, a representatividade foi realmente alta, como você fala, de diferentes partes do agro, diferentes tamanhos, todos os clientes, todos os agricultores, todos os produtores. E a verdade é que é para eles que fazemos este evento. Todo isso é coordenado, uma quantidade de trabalho, uma quantidade de movimentação, de trazer pessoas para justamente poder intercambiar e conectar com esses agricultores. Juan Pablo, deixa eu te falar, você construiu uma carreira, você está há 16 anos na Singenta, e eu queria que você me falasse por onde você andou aqui na Singenta, antes de desembarcar aqui no Brasil. Já fica complicado, vou tentar resumir. Eu comecei na Espanha, trabalhando com a Singenta, na Europa, comecei, eu não sou engenheiro agrônomo, eu saía de outro setor, cheguei lá, comecei a trabalhar, comecei a trabalhar com a Singenta, como parceiro, e me enamorei, me enamorei da empresa, e acho que eles gostaram de mim também, então ficamos com um acordo. Comecei lá na Espanha, trabalhando em temas de estratégia, de estratégia, etc., mas entrou rapidamente na parte comercial, depois foi virando comercial vendas, virou para marketing, daí fui para a central com as responsabilidades de marketing em Basel, e daí alguns diferentes tipos de posições, com sementes, com defensivos, com proteção de sementes, seed care, e em diferentes lugares do mundo, tive a sorte de poder trabalhar basado no Uruguai para toda América, tive a sorte de trabalhar basado na Europa para Europa e Oriente Medio, estive trabalhando na Itália como responsável do negócio para Europa Sul, que estava España, Itália, etc., depois responsabilidades globales, mais em temas de culturas, por exemplo, responsável global para a soja, e aí fui movimentando um pouco na carreira. Então eu sempre fico, sempre falo que sempre tive a sorte, e que a Singenta me propôs, me deu essa oportunidade de poder trabalhar em diferentes níveis, em uma área pequenina, um país, um território global, regional, não sempre na mesma ordem, sempre talvez mudando de um lugar para o outro, mas desde uma área muito pequena, responsabilidades globais, neste caso agora, regional, e em diferentes partes do negócio, para proteção, defensivos, seed care, sementes, etc. Então, vai de uma volta, em 16 anos, dá para dar uma viagem. É isso aí, gente. Juan Pablo Llobé, presidente da Singenta do Brasil, falou no Fala Carnão, encerrando aqui a nossa participação no One Agro 2022. Um forte abraço para todos vocês, e muitíssimo obrigado pela audiência. Valeu, gente! Tchau, gente!